Eu escolhi esse trem para o meu filho devido a referência e excelência do ensino em qualidade de educação, a qualificação dos professores ele queria muito estudar aqui também e a gente fez isso por ele para ele ter mais incentivo e ele está adorando e adora fazer espanhol, inglês, está ótimo Obrigado